Eu vejo a imagem de todos vocês Se o mundo inteiro vive sem paz A natureza talvez não fosse destruída jamais Se o cowboy chinês, num só país sem fronteiras Armas de fogo seria tão bom Se fossem feitas de socorro E aqueles pincéis de mil megatons Pussem bombons de licor Imagina em todos vocês Se o mundo inteiro vive sem paz A natureza talvez não fosse destruída jamais Se o cowboy chinês, num só país sem fronteiras Armas de fogo seria tão bom Se fossem feitas de socorro E aqueles pincéis de mil megatons Pussem bombons de licor Armas de fogo seria tão bom Se fossem feitas de socorro E aqueles pincéis de mil megatons Pussem bombons de licor Flores como o fim da terra Toda verdejante sem guerra Nenhum seria tão rico Nem outro tão fofinho E todos no caminho só Os vizinhos, os vizinhos, os mares limpinhos Com peixes, baleias, golfinhos Faríamos as ursinas e as bombas nucleares Virarem bandeló Faríamos as ursinas e as bombas nucleares Virarem bandeló Armas de fogo seria tão bom E aqueles pincéis de mil megatons Pussem bombons de licor